Olá a todos do canal Games Social estamos voltando com mais uma missão mais uma parte de Call of Duty Black Ops Cold War detonado desse jogo toda a campanha na dificuldade veterano continua hoje com a missão abrigo e 9 da cia tem ordens para matar ou capturar o vulgo se a gente não conseguiu ver se ainda dá para pegar o pessoal cortar os recursos forçar ele a sair da nuca estão resolvendo as coisas em Kiev o que significa que o vulgo de novo se equipa e vamos nessa toém quadro de novo vamos ver se a gente tem que interagir com o quadro ou não o nosso objetivo está onde esse lugar aqui para básico a gente pelo que eu tô entendendo a gente vai ter que voltar pelo que eu estou entendendo eu falei muito rápido pelo que eu estou entendendo a gente sempre vem aqui para se organizar missões missões secundárias opcionais além da sua próxima próxima missão as missões secundárias opcionais Red Circus e Chaos foram desbloqueados e agora estão disponíveis no quadro de evidências Ok essa aqui é Chaos essa aqui é Red Circus o que a gente vai fazer galera eu tive pesquisando a respeito das missões secundárias desse jogo para a gente não perder nada e essas missões secundárias elas ficam abertas até um ponto da história em que o jogo lhe alerta que você não tem mais como voltar atrás quando isso acontecer a gente fará essas missões então assim a gente vai deixá-las para a última oportunidade e aí quando esta oportunidade se apresentar a gente vai fazer essas duas missões então vamos continuar com na sombra do muro agora missão principal tem as evidências aqui para a gente examinar só passando rapidinho se você quiser ler assim com mais detalhe eu ia pedir para parar o vídeo né fazer um pause porque o texto está ali para a gente não perder muito tempo aqui em cada um dos textos vamos para a missão na sombra do muro e a gente vai então jogar as missões secundárias sim o nosso detonado não vai abrir mão delas apesar de elas serem opcionais aqui mas nós vamos fazer na última oportunidade possível esse cara tem conexões com cartéis pela europa e nas américas neutralizar ele não só vai prejudicar o bergeus mas também o sindicato global ele é peixe grande e esse é o nosso peixinho franz krauss de acordo com mi6 ele é um dos mensageiros do volkov ele tem entrega para o volkov marcada para amanhã à noite vamos infiltrar na berlin oriental pelo metrô uma estação fantasma do outro lado do muro tem um acesso que a gente quando o volkov mostrar a cara é matar ou capturar bom eles sabem criar uma atmosfera né criar uma expectativa se tem uma coisa que o call of death sabe ao longo dos anos é fazer uma boa cutscene de entrada para as missões eu tenho a minha trilogia favorita do modern fire vamos ignorar o 3 só modern fire 1 e 2 mas sempre antes das missões aquela voz do price preparando para a guerra ou de outros personagens aquilo lá sempre cria uma boa expectativa antes das missões e não deixa de ser diferente aqui né como é que a gente vai sair agora geralmente eles falam de personagens falam do contexto isso é bem legal antes das missões que a gente tem aqui no código é o tempo curto tipo uns três minutos mas consegue sintetizar bem apesar de ser curtinha é eles cumprem o papel o que o tempo é um jogo para� a pessoa e não sei se eu tenho a minha habilidade se estiver onde as pessoas a gente tem um jogo até na frente e não sei se não será mas Cada cenário que a gente tá percorrendo aqui, massa, né? O meu favorito até agora é da segunda missão. Vamos ver como é que se segue por aqui, mas... Cenários, massa. Fila! Na fila não pagou, tá? Não tô fazendo propaganda aqui, é de graça. Só porque eu vi essa referência ali, a marca de... Marca de vestuagem. Vai primeiro, é, vai, se atirar aí. Vai primeiro. Legal, cara. A gente tem uma época bem particular aqui. Arma com silenciador. Essas missões de stealth no quad, sem dúvida, siga o cara que está com você. Siga o cara que está com você. É a grande dica. Fica nas costas dele como cola. Gruda no cara que está com você nessas missões que não tem erro, em geral. Em geral, pode ser que eles queiram fazer alguma pegadinha e tal, mas em geral, gruda com o cara que está junto, que não vai ter erro. O que foi que você fez? Quem foi que você fez? Vamo lá, escudo humano. Deixa eu ver se ele tá... Vai te ver lá. Não. Vai lá. Cadê o outro cara? Ah, tá, 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 peraí, peraí, peraí. Nosso amigo, nosso amigo matou o outro cara. Vamos com calma. Só três? Só três. A gente não pode pegar, acredito, outra arma? Até, é, tá, não, beleza. Arma com silenciador, mas eu posso ficar com o MP5 de lado. Se depois o pau comer, eu troco pra MP5, que é uma arma muito boa. Vamos ficar por enquanto com essa aqui com o silenciador, agora se a coisa esquentar a gente muda pra MP5. Matou outro? Bom trabalho, como lhe faz isso? Foi rápido, né, foi rápido. Hitman agora, dá uma stealthinha aqui. Soltar o corpo aqui na escuridão. O Krauss vai passar pelo ponto de controle. Vamos pro trilhado. Vamos lá, por aqui. A vontade. Ah, que massa, cara, olha só. O cara que se impressiona com tudo. Mas é, não, mas tá legal mesmo ali. Vamos grudar aqui no Edler, não vamos deixar ele ficar muito longe. Porque a inteligência artificial não falha, então... Olha, nossa, cara, impressionante, hein. Impressionante. Fica de olho no ponto de controle. O Krauss vai passar por ali a qualquer momento. Procura o Krauss com a câmera. E aí, tá? Ah, câmerazinho. Droga, a segurança tá mais apertada que o normal. Se detiverem o Krauss, ele pode perder a reunião com Volkov. No ponto de controle. O homem com a mala. É ele? Calma, 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 calma. Que homem com a mala? Ah lá, ah lá, ah lá. Não sei. Provavelmente sim. É, é ele. É o cara do bigode. Apareceu antes da missão. Só isso? Vamos continuar seguindo ele. Foto a gente tirou. Foto. Não fui eu, não. Passou um barulho de bater um monte de foto ali. Show. Show. E aí? E aí? Olha que bonito, cara. Os detalhes na parede aqui. Show de bola. Eu acho que os personagens do jogo não tão realistas, cara. Os personagens nem tanto. Olha o Adler. Se você ver aqui. O modelo do personagem, talvez cabelo, olha só. Não é uma coisa tão realista. Agora os cenários tão muito bons mesmo. Beleza, a gente pode andar aqui, tá tranquilo. Só, calma aí, calma aí, calma aí. Mas não é aqui, né? É aqui? É aqui. É estranho porque eu... Não, é aqui, é no bar. Claro, a gente vai atrás dele. É que eu tava olhando pela bússola, eu achei que era em cima, o ponto. De repente pensei que poderia ser no beco. Fechar a porta. Vamos, vamos manter o disfarce. Vamos manter o nosso disfarce. Aqui tá o nosso glorioso. Guarda-chuva azul, aqui. Vamos sentar. Massa, hein, cara? Massa. Fico feliz de você ter conseguido. O Kral está na mesa acima do meu ombro direito. Boa noite, senhor. Em que posso servê-lo hoje? Uma pernilha vai, por favor. Áudio alto e claro. Agora a gente espera pelo Volkov. O Hudson não revelou, não. Ele falou que você tá atrás do Volkov? Escolhas. Por quanto tempo o Volkov vai ficar em Berlim? O que você sabe sobre ele aqui? Os policiais estão por toda parte. O que você sabe sobre ele aqui? Ele ali. Deixa a cara do bonzinho dele te enganar. Ele é um assassino. Eu não faço ideia. O cara é um fantasma. Eu imagino que não vai escondir. Um dos meus informantes foi pego na inspeção aleatória a dois quarteirões daqui. A Stasi vai achar que tem mais gente por perto. Eu vou pedir um favor. Ele não vai aguentar a tortura por muito tempo. Vamos resgatar ou silenciar. Ele tá preso aqui. Obrigada. Atenção, Bel. Acho que o Volkov tá chegando. Onde está o Volkov? Tem gente te seguindo. Melhor você ir pra casa e esperar o nosso contato. Vamos acertar o local e a hora. A gente cuida de quem está atrás de você. Bel, tem um problema. Tem dois Stasi entrando no bar. Sai daí agora! Hora de correr. Fecha a porta. Porta fecha automático. Vamos vazar por aqui. Acho que é por aqui. É ou não? É ou não é? Meu Deus. Olha, os caras tão batendo na porta. Puta merda. É por aqui. Tem que ser. É por aqui. Isso aqui é quadrado. Eu cheguei com o X. Óbvio, né? O X pula. Mas eu tenho que apertar o botão da interação. Ele é uma cutscene. Tá, calma. Eita, nova mecânica aqui. É tudo aquilo que eu sou pro player, né? Furtividade. É brincadeira, tá, galera? Eu sou péssimo em furtividade. Escondas para evitar ser detectados. Os inimigos serão alertados quando o ícone piscar em vermelho e o medidor estiver cheio. Ok. O que que faz isso? Ah, isso aqui é o modo... Não, isso aqui é a câmera. Algo que eu ia dizer, cara, é que isso não é a primeira... Nossa, que massa, hein, velho? Não é a primeira vez que a gente tem... Tá, mas faz o que aqui? Vamos ver. Aí, foi. É, tem que girar ali até pegar a dobra, né? Eu ia dizer o seguinte. É, a parte de stealth já me causou bastante medo, medo mesmo é a palavra, no Mudar Fire do ano passado. É, bah, aquelas partes que a gente tinha que fugir com a criancinha e tal, bah, muito pesado. É só um? É, por mais tempo que eu vou procurar, desto pior vai ser para você. É manequim ou é a pessoa? Não tem pessoa aqui. E conta do prédio em frente à tua posição atual. Beleza. Tá, vamos primeiro no informante, que é o objetivo opcional da missão, vamos tentar fazer. Só vamos ver se a gente consegue, né? Ah, aqui dá para quebrar, será? Não. Parece uma porta de vidro. Ai. Dá para fechar a porta, não? Com calma. Alguém fechou essa porta aqui. Acabaram de fechar essa porta. Salve o guin. Informante está ali. Essa MP5 tem silenciador, não é, pessoa minha? Não tem. Vamos com calma, mais um lockpicking. São dois aqui, são dois. Duas travas. Ae. Tá, ae, tem um cara ali. Mas dá para... Ah, tem dois caras. Morreu? Estranho. Tem um dormindo. Tá, o que está dormindo ali foi um dogue ignorante. Legal isso, cara. Legal a gente ver aqui no objetivo opcional, que não era obrigatório. Falar com ele. Show, show. Muito show. Resgatar ou eliminar? Vamos perguntar primeiro aqui. Vamos soltar ele. Não é horrível. Desprecível. Se você encontrar ele, é melhor matar na hora. Por favor. Estou do seu lado. E solta. Vamos soltar ele. Obrigado por salvar a minha briga. É... Não desaparece. Pegar a evidência. E vamos seguir ele. Eu vou ficar bem. A gente não tem, aqui nesse jogo, coletáveis no sentido de Intel, como nós tínhamos no passado. A gente tem algumas coisas, sim, relativas à história, né? Em história em si. Tá. Eu queria ver se o objetivo deu como completo. Ele não aparece ali, nada. Não, tipo, não tem nada. Eu vou me arrastar aqui, tá, galera? Não aparece nada como objetivo completo, enfim. Mas acredito que a gente completou, né? Se eu me recordo bem, a gente poderia salvar o cara. Só que faltou ter chegado até aqui. E ter errado a escolha ali, mas que eu me lembro que a gente poderia salvar ele, sim. Eu tô me arrastando aqui, galera. Não sei se é necessário, se a gente pode correr. Mas só pra garantir, né? Tinha uns caras ali atrás. E aqui a gente tá protegido por barreira. A menos que venha alguém caminhando atrás da gente. Ninguém vai nos ver aqui, não. E essas evidências que eu tô dizendo. O nosso objetivo pegar todos aqui neste detonado não é. A gente quer completar as missões na Anticuldade de Veterano e apenas isso. Mas... Existem essas evidências que ajudam no desenvolver da história. Parece o objetivo do jogo. Tá ali. É bom pra gente saber onde vai, né? Não se perder aqui. Gostei. Vamos se perder aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parou perto do prédio do Krauss há uns minutos, mas não tinha o ângulo do braço. Peraí. O Krauss tá no telefone. Tá lá, deve tá lá, ó. Deixa eu ver, ele tá apontando pra lá. É, tá lá, ele tá lá. Tá naquela salinha lá, deixa eu ver se a gente consegue olhar lá, ó. Eu ainda tenho minha câmera, vou dar um zoom lá nele. Ah, adivinha quem? É claro, é claro. Já viu um jogo que o personagem principal não faz as coisas? Se eu tiver aqui, vou te mostrar os meus melhores ânculos. É agora. É só, não deve ser... Vou tentar entrar direto, eu acardei os costas ali. Tá. Ok. Ok, vamo brincar. Você pode tranquilizar a esposa se precisar, mas o Krauss tem que ir pro encontro. Eu vou ligar pro apartamento... Arrima tranquilizante, show. É aqui, vamo arrombar. Trancas. Uma foi. Segunda foi também. Bom trabalho, agora acha a maleta. Vamo tranquilizar a esposa dele. Vamo tranquilizar a esposa dele. Vamo tranquilizar a esposa dele. Posicionar corpo, de que forma? Fazer o que? Ah, tá. Botar ela pra... Botar ela na cadeira, será? Soltar... De qualquer jeito? Acredito que o nosso objetivo aqui é se esconder. Eu... Ah, tá, 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 tá. Entendi ali, ó. Tá, tá, Mark. Vamo botar ali. Eda, você viu meu guarda-chuva? Ai, 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 ai. Eu vou sair daqui a pouco. Ai, 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 ai. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Merda, a gente esqueceu da criança. Rápido. Rápido. Papa, você veio? Tem uma criança ali. O Krauss tá saindo do escritório. Se esconde. Puta merda. Tá. Escova os dentes. Não deixa o Krauss te ver. Só falta ele vir pra cá, né? Dá um nervoso, dá um nervoso isso aqui. Vai fechar a gaveta, não? Pô, podia fechar a gaveta, né? Deixar a gaveta aberta aí, cara. Cara, em teoria ele saiu, né? Papa, eu tô pronto. Eu pego o graus de vista toda vez que ele entra naquela sala. Dá uma olhada. Tem alguma coisa escondida aqui. Rápido, aqui, 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 ó. Achamos. Puta merda, e agora? Ah, tem mais coisas, cara. Caraca. Aqui, 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 aqui. Essa criança vem pra cá. Tem que interagir com algum outro elemento aqui do cenário. Que é a luz. Rádio, talvez? Tô pedindo pra ser visto aqui. Talvez com esses dois juntos e abre. É isso, é isso, é isso. Tem que ser com os dois juntos. Crê em Deus, pai, cara. Ficou embora. Tem umas fotos aqui, tá. Entendido. Agora coloca o rastreador e sai daí. Peguei. 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 Ai. 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 Era uma armadilha? Eu não sei se eu falei a missão ou não. Checkpoint. Sequência da história. Provavelmente sequência da história. É, é sequência da história. Esse som no fundo. Gostei muito dessa missão, cara. Boas vibes de Medal of Honor. Não dá pra explicar como ele pegou os materiais. Mas eu trouxe ele pra você. Isso torna tudo muito menos desagradável pra você. O Purcellus tá procurando essa pessoa. Você vai falar do Purcellus que a gente pegou ele? A gente tem a Greta Kellett também. Dedurada por alguém que ela confiava. Seu covarde de merda. Me perdoe, Greta. Os monstros da KGB são mais flores. Ah, finalmente. O Purcellus tem uma recompensa e tanto pela sua cabeça. Não me importo com as suas perguntas. Infelizmente pra você, parece que esses seus amigos não vão aparecer, camarada. Eu provavelmente poderia achar meus quilos. Mas você é material. Só uma copa, não é de burra. Que porra é essa? É. Bora. Mate ou capture. Tá meio rápido. Lançaram a granata, isso é clássico, ai ai, tem uma guerra do meu lado, falando isso. Tem uma luta do lado, tem outra arma não, tem PC, vai embora. Ah, vai vir com o shotinho. Acabou a opção, ah, tem um cara, ó, te liga, boa, boa Alazar. Ó, eita, o cara foi de mira, velho. Vou pegar aqui, granadas, e eu vou ficar com a minha arminha. Procurando cobertura. Boa, boa. Anil, eu vou fazer a arma. Boa, vai. Bem, a gente tá quase morrendo aqui, não se deixe xingar, né? Nos antigos potes, até parecia que a gente tinha mais vida quando a câmera tava assim. Porque aqui ele não fica tão vermelho, né, quando tava lá, mas a gente tá quase morrendo. Vamos brincar um pouquinho. Vou abaixar aqui. Nossa, achei que o cara tava vindo. Momento. Matei os dois e foi? Ué, ué, tio Então, cá estamos É que enfim Bel, em nome do M6 Obrigada O Volkov é nosso Mais do que ele merece Vamos dar fora de Berlim Oriental Pegamos o Stan Lee no final Parecido um pouquinho com o Stan Lee A informação do Volkov confirma o que a gente temia O Versus contrabandiu uma bomba Através de Berlim Oriental Não podemos ter certeza Ele tá com ela, tenho certeza A gente encontrou geocoordenadas Criptografadas com a inteligência do Volkov Uma região despovoada Dentro da Ucrânia Um sobrevoo de um SR-71 revelou isso Eu quero saber tudo o que tá acontecendo dentro desse prédio Vamos precisar dos outros O Uds e o Mason estão vindo de Kiev Bel, você vai infiltrar aqui com o Uds O Mason e eu vamos ficar na espera pra extrair A par que vai ficar na comunicação A gente não tem ideia do tamanho ou do nível das forças deles Então é melhor usar a descrição ao atacar Já tava na hora de ver por trás da cortina de fogo Deve ter terminado a missão aqui Creio eu, vamos só confirmar Mas muito provavelmente Uma missão boa de stealth Eu gostei Interessante, né? Diversificada Teve tanto combate tirando no finalzinho ali Mas um combate curto Boa missão novamente Call of Duty Black Ops continua numa ascendente Assim, cara Eu acho que essa missão não superou a segunda Mas ascendente no sentido de que São missões num nível elevado Tenho gostado do conteúdo que eles estão apresentando até aqui E sem dúvida Sem dúvida Essa terceira missão foi muito boa mesmo Exatamente, terminamos Luz vermelha, luz verde É a próxima missão que nós jogaremos Quando nós voltarmos com o Call of Duty Black Ops Cold War Em nosso canal Por hora a gente se agradece A quem nos acompanhou Muito obrigado, galera Fiquem bem E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.